Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Mas o contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos Até que os nossos filhos cresçam Beijos sem calor Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Mais um selo de qualidade do canal Nostálgico Eu te amo, eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão, nesta solidão Eu te amo, eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero, quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero, quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo, eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero, quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero, quero te amar de um jeito diferente 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 Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Cor para te amar de um jeito diferente Quero, quero te amar de um jeito diferente Quero, quero te amar de um jeito diferente Meu Deus, por favor, olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Essa vez não vai ter fim Meu Deus, por favor, olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Essa vez não vai ter fim Eu sei que você fez ela pro meu lado Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração O outro dia, acha legal Machucar o meu coração O outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Música 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 Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Música Música Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Música 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 Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Música Música Música